A Receita Federal informou que mais de 36 milhões de declarações foram entregues em todo o Brasil até a última terça-feira, 31 de maio. E dessas, pouco mais de 2 milhões foram retidas para análise, a chamada malha fina. A malha fina nada mais é do que quando o cidadão envia a declaração do Imposto de Renda, essa declaração vai passar por um processamento dentro da Receita Federal, onde vai haver cruzamento de dados. Quando esses dados, durante o cruzamento, não são efetivos, a pessoa fica na malha fina. Então, isto é a malha fina, é um cruzamento de dados que alguma informação não está abatendo. O delegado da Receita Federal, Ricardo Magalhães, explicou o que deve ser feito caso a declaração seja retida para análise. Quando a pessoa cai na malha fina, ela tem duas possibilidades agora. A primeira delas é entrar no ECAQ da Receita Federal, que é aquela caixa postal individual que cada um tem. Entra lá para saber os motivos que o levaram a cair na malha fina. Diante desses motivos, a pessoa pode corrigir a declaração e enviar uma declaração nova, corrigida. Então, se isso acontecer, ela sai da malha fina. A outra possibilidade é, suponhamos que ela não esteja errada e caiu na malha fina. Então, a outra possibilidade é ela enviar os documentos provando que ela não está errada para a Receita Federal. Então, são essas duas alternativas que existem para quem caiu na malha fina. E para fazer esses reajustes, é importante contar com a ajuda de um profissional da contabilidade, como explica a contadora Ana Paula. O profissional contábil, ele tem já a prática no processo. Então, quando cai na malha fina, o profissional pode orientar, pega ali a documentação, dá uma análise geral na declaração, que muitas vezes são erros pequenos que se resolve rapidamente. Então, se for uma falha, sim, faz-se uma retificação, já resolve a declaração, segue para processamento novamente e, resolvendo, vai para a fila de restituição. Ainda de acordo com o delegado, caso o cidadão não regularize a situação da malha fina, ele será intimado pela Receita Federal e será aberto um processo de fiscalização. Só que no Tocantins, 200 mil declarações de imposto de renda foram entregues, um aumento na expectativa que era de 185 mil. E desse total, 11 mil já caíram na malha fina até agora. Além disso, cerca de 30 mil contribuintes deixaram para declarar no último dia. E quem perdeu esse prazo pode ter problemas. Para aquelas pessoas que eram obrigadas a enviar a declaração e assim não fizeram no prazo, elas podem fazer ainda. Se não fizerem, tem uma consequência, que é, elas vão ficar com a situação pendente na Receita Federal. E essa situação pendente, a incapacita dela, por exemplo, prestar concurso público, tirar um passaporte, fazer financiamento em bancos, que é uma situação mais drástica.